Chega no prato, ela tá doidona, tá querendo se envolver Se top de lance maconha, só pra ver no que vai acontecer Vai, vai, vai da via, toda no prato, ela quer fuder Vai, vai, vai da via, vai pra ver o que vai acontecer Hoje os amigos, hoje tá diferente, vai te pegar de um jeito fatal Vai na onda, sua filha da puta, relaxa sua mente, vai no da dona Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma, toma pau, toma, toma pau Ela tá na ponta, ela fica aqui do lança, embrazando bem legal Vai na via, safada, com as suas adugas, falando que é tubar, solto natural Chama aquela pra fazer homenagem, com gente pega do jeito fatal Vai descendo essa brincadeira que hoje o martinho deixa bem legal Toma, toma pau, toma pau, toma pau, toma down Pode luta, surta, que a перra não tem como E aí viu tio, solta que ele tão bom, caralhado, tô bom, caralhado, tô bom, caralhado, tô bom, caralhado, tô bom, caralhado Chegando pra lá, tá doidona, tá querendo se envolver Se top de lance, maconha, só pra ver, tudo pra acontecer Vai, vai, vai da via, tô dando pra lá, ela quer fuder Vai, vai, vai da via, tá com a vida, tudo pra acontecer Todos amigos, hoje tá diferente, vai te pegar de um jeito fatal Man, ora a sua filha da puta, relaxa sua cliente, vai do natural Toma 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 pau Bandu bagu ela tá na ponte, ela MSK e do lança, embrasando tem legal Vá da via, safada e com as suas adigas, falou que é fumbá, solta o natural Chama a Cala pra fazer vхn Hoje é o Tina do Gero Batal Valei essa nota, sim brincadeira Que hoje nosso vídeo é legal Se solta aquele tom bom Tchau, tchau.